Salve, platinadores do YouTube, que é o David do canal da Wallace Gameplay. Vamos continuar de onde paramos. Só não reparem minha voz, porque eu já acordei meio doente, então eu vou estar um pouco rouco, beleza? Já vou atualizar aqui os nossos Cernes, porque a gente conseguiu Cernes novos no vídeo anterior. E eu vou remover esses três aqui, ó, com o quadrado. Esse daqui também. Esse daqui. E esses outros dois aqui, ó. Vou colocar Cernes novos no lugar deles. E nesse daqui eu vou colocar Bombardeiro da Legião. Nesse daqui, Esqueleto Arqueiro. Esse do lado, Anjo Campeão. Nesse daqui da frente, eu vou colocar o Anjo Espectral. Aqui eu vou colocar a Pulga Blindada. Agora a gente vai vir pra cá, pro meio. E esse daqui eu vou colocar Caça-Maré Selvagem. No de baixo, Anjo Corrompido. Mais embaixo ainda a gente vai colocar o Nephilim Brutamontes. Aqui do lado eu vou colocar o Verme. Aqui a Pulga Ácida. Nesse daqui, Cria de Verme. Esse do lado, o Astarte. E agora aqui, ó, nesses dois eu vou colocar Aleatório, que é o Cão Caído. E esse aqui é o Campeão da Legião, que vai ser o último. E eu não vou colocar esses outros dois que sobraram, porque eles diminuem o poder da nossa Fúria. Olha só. Então não vale a pena. Certo, agora sim podemos iniciar o novo capítulo. Certo, vamos avançar. Esse capítulo aqui é bem curto, só tem um boss. Porém, é o boss. Eu acho que esse é um dos bosses mais difíceis do jogo. Inclusive, essa parte aqui pra mim é uma das partes mais difíceis do modo apocalíptico. Vou quebrar essas caixas. Eliminar esses inimigos. Vou pegar aqui o cerne dele. Quebrar essas daqui também. E logo à frente a gente encontra o baú com munições. Por isso que eu usei o raiozinho nos bichos atrás. Vou pegar aqui o baú. E quebrar o restante dessas caixas. E ali está a arena do boss. Vamos até ela. E vamos avançar pra rolar uma cutscene. E vamos avançar pra rolar uma cutscene. E vamos avançar pra rolar uma cutscene. Certo, já vou atirar nele e fugir dos raiozinhos. Dá pra saber onde os raiozinhos vão cair. Dá pra desviar facilmente. Vamos eliminar esses inimigos de uma vez. E eles vão se acumulando. E atrapalha bastante. Inicialmente esse boss é bem fácil. Mas depois ele fica muito complicado. São muitos inimigos, muitos ataques de todos os lados. Eu não chego perto dele pra ele não bater no corpo a corpo. Vamos eliminar esses inimigos. Ó, tem mais um aqui. E o boss tá imune, ó. Não adianta atacar ele. Porque ele tá conjurando um grande torrente. Então vamos ficar aqui, ó. Neste cantinho esperando. Vamos planar. E assim a gente não vai ter levado pra fora da plataforma. Nem tomar esse dano. Só que agora sim ele vai ficar muito mais perigoso. Vou eliminar os inimigos antes. Os ataques do boss também pegam nos inimigos. E ó, ele invocou aquela bolinha ali, ó. Tá vendo? Ela vai atrapalhar bastante. Mas eu ainda não vou eliminá-la. Vou colocar no boss. Ele vai invocar outra já já. Ó, invocou. Agora a gente já atira nas duas ao mesmo tempo com esse poderzão, ó. Aí, eliminamos as duas. E o boss também tomou dano. Ó, ele invocou mais uma daquela bolinha. E já cambaleou. Vamos destruir essa bolinha. E agora os inimigos. Ele vai invocar outro torrente. Esses inimigos já eram. Vamos ficar aqui. E esperar. Vamos planar. E agora sim ele vai ficar muito mais nervoso. Já vou invocar o guerra. E usar esse poderzinho aqui, ó. Já vou fugir. Boa. Vamos voltar para o conflito. Ó, ele vai invocar aquela bolinha. Invocou. Vamos ficar aqui, ó. E usar esse poder. Ela está atrás de mim, mas também pega nela. São muitos inimigos que ele vai invocando. Ó, outra bolinha daquela. Novamente eu vou utilizar esse poder. Ó, está pegando no boss e também na bolinha. Novamente ele vai invocar um torrente. Não adianta atacá-lo. Boa. Agora eu vou ficar aqui. Só esperando. E a minha transformação já carregou. Ou seja, eu vou poder me transformar. Já vamos nos transformar. E eliminar o boss. Eu só vou focá-lo. Boa. Agora é só apertar a bolinha nele e finalizá-lo. Você vai ser deslizado. Eu acho que nós estamos deslizados. E conseguimos aí o troféu por ter derrotado o Dagon. Vou pegar aqui o cerne dele. Deixa eu só ver se tem algum cerne aqui para trás. É, não tem nenhum. Então vamos concluir segurando o botão Option. Já vamos lá falar com o Samael. Até esgotar todo o diálogo. Beleza. Agora vamos vir no Vulgrim. E comprar bastante coisas. Bastante melhorias. Aqui mesmo. Vamos comprar todo o restante dos itens. Eu vou comprando aqui na ordem mesmo. Beleza. Por enquanto acabou. Vou apertar R1. E agora vamos começar a comprar por aqui também. Até acabar a alma. Beleza, acabaram minhas almas. E agora a gente vai ir para o próximo capítulo. Esse capítulo aqui é bem complexo e tem bastante coisas. Capítulo 14. Já vou ocultar aqui os diálogos. E vamos seguir por aqui. Quebrando essas caixas. E eliminando aqueles dois inimigos. Eles atacam as distâncias. Teremos mais desses inimigos para cá. Só vou chamar a atenção deles. E voltar. Assim todos eles descem. Aí fica bem mais fácil derrotá-los. Já desceram? Beleza. Vamos eliminá-los. Certo, vou quebrar essas caixas. E aquelas ali também. Agora vamos avançar para cá. Inimigos novos surgirão. As forças de Moloch se aproximam. Awww. O que eles pensaram que eles iriam fazer? Vou jogar raiozinho nele. Boa. Agora vamos subir por aqui. Quatro inimigos surgirão. Dois pequenos e dois daquele. Vou destruí-los com um raiozinho. Boa. Agora vamos seguir por aqui. Pulando e apertando R2. Três inimigos irão surgir. Dois aqui embaixo. E um lá em cima. Certo. Vou quebrar essas caixas. Pegar esse cerne. E ele me dá esse aqui. Beleza. Vamos subir aqui. E seguir este fluxo. Nessa próxima área tiramos dois inimigos. E eu estou sentindo que minha gripe está cada vez mais acentuando. Porque eu estou cada vez mais panho. Está terrível. E aqui três inimigos. Dois deles jogam explosivos, inclusive quando morrem. Tomar cuidado com esses explosivos. Boa. E ele deixou cair um cerne. Certo. Vamos pegar esse baú. Só para recuperar parte das munições perdidas. As munições especiais. E vamos puxar essa alavanca. Já dá para ver mais uma moeda logo ali. Vamos pegá-la. E já dá para chamar o cavalinho. Antes de entrar neste círculo, vai aparecer inimigos. E eu não vou sair do cavalo. Basta não entrar no círculo com o cavalo. Para eliminar esse inimigo aí que tem bastante vida. A gente tem mais dano no cavalo. Então vamos atirar dele mesmo. E se ele for se aproximando, a gente vai fugindo. Boa. Agora eu vou sair do cavalo. Eliminar esse menorzinho. E vir para cá. Subir aqui. Eliminar esse carinha aqui. E aquele ali. Que vai nos atrapalhar. Certo. Vamos subir. Eliminar os inimigos do caminho. Tem mais dois que vão surgir aqui na frente. Eu ainda não tenho um cerne desse de fogo. Agora eu tenho. Porque caiu agora. Cerne novo. E tem mais dois inimigos aqui. Boa. Agora vamos vir para cá. Porque estamos em direção a mais uma porta do trapaceiro. E realmente eu estou bastante fano agora. Do nada. Comecei a ficar gripado. E espero que isso não atrapalhe na qualidade do detonado. Vamos só pular aqui. E aqui está a porta do trapaceiro. Vamos abri-la. Temos chave suficiente. Vamos abrir. E já estamos próximos de mais um aprimoramento. E já estamos próximos de mais um aprimoramento. Mas antes a gente vai matar um boss. Só pegar esse explosivo aqui e jogar neste cristal aqui. O boss vai surgir. E ele tem bastante vida mesmo. É bem fácil prever os ataques dele. E porém é realmente muita vida. Já já que vai aparecer bolinha para a gente finalizá-lo. Compensa muito mais pela quantidade de vida que ele tem. Já apareceu bolinha. Vamos finalizá-lo. Certo. Vou pegar aqui o cerne dele. Vamos pegar esse explosivo e jogar aqui. Inimigo vai aparecer. Que é um cachorrinho. Vamos eliminá-lo. Certo. Agora vamos pegar mais um explosivo e jogar no meio desses dois. Para explodir os dois de uma vez. Vai aparecer um cachorrinho também. E o nosso aprimoramento. Certo. Vou pegar esse explosivo e jogar ali. Vai aparecer mais um cachorro. Pode vir. Certo. E vamos pegar aqui o fragmento de pedra de fúria do Guerra. Estamos próximos de mais um aprimoramento. Basta pegar esse explosivo. E jogar aqui. E aqui a gente vai conseguir a pedra de vida completa do conflito. Agora é só sair deste lugar. Certo. E já vamos subir por aqui para pegar mais uma moeda. que está logo aqui. Agora vamos pular aqui embaixo e voltar pelo mesmo caminho da onde a gente veio. Subir aqui e pular por aqui mesmo. Eliminando esses inimigos que atacam as distâncias. Certo, já vou pegar aqui o cerne dele e vamos chamar o nosso cavalinho e vir por aqui. Vamos tentar eliminar os dois monges que tem logo à frente sem se aproximar muito. Porque assim eles não nos atacam e a gente causa bastante dano em cima do cavalo. Então já foi. Inclusive eu não tenho o cerne desse monge. E continuei não tendo. Eles não droparam. Agora vamos vir pra cá. Já vou sair do cavalo. Alguns inimigos vão surgir aqui que são os pequenininhos. Vamos eliminá-los. Certo, agora vamos vir por aqui e já estamos próximos da nossa primeira broca. temos que quebrar três dessas brocas pra completar uma missão secundária importantíssima. Brocas deste cenário. Vamos eliminar esses inimigos. Certo, e tem mais dois inimigos aqui. Só pegar aqui esses cernes. Esses daqui também. Beleza. Vamos selecionar o portal apertando o botão pra cima direcional digital e colocar o portal aqui. Agora vamos colocar um outro deste lado. É um pouquinho difícil esse aqui. Boa, já deu. Agora vamos pegar esse explosivo. E jogar neste primeiro portal aqui pra quebrar a broca. E essa broca aqui será quebrada. Quebramos a primeira broca e agora vamos voltar por aqui mesmo. Faltam mais duas brocas. Vamos voltar pra trás pra matar o mestre da martilha que também faz parte de missão secundária importantíssima. Vamos subir por aqui. Agora aqui. E aqui. Aqui tem um baú. Certo, agora vamos vir pra cá. Virar aqui. E subir por aqui. Vamos eliminar os bichos que tem aqui. Inclusive, tá vendo esses barris explosivos? Vamos explodir todos que a gente vê. Temos que explodir 100 deles pra completar a missão secundária. Mais inimigos irão surgir. Ó, tem mais barris explosivos. Vou destruí-los. E agora vamos vir pra cá ó, pra pegar mais uma moeda. Só pular e apertar R2. Peguei a moeda. Agora vamos vir pra cá pra revelar um selo. Vamos jogar aqui, ó o nosso portal. E um outro ali, ó. Certo, agora vamos escolher o guerra. Selecionar as lâminas apertando o botão pra cima. E vamos pular aqui neste portal mesmo. Assim a gente já pega mais impulso, ó. E vamos pegando impulso até encontrar um cristal azul. Demora um pouquinho e o cristal vai estar logo ali, ó. A gente vai ter que acertá-lo. E é bem simples. Vamos segurar R2, virar e jogar. Boa, conseguimos. Revelamos o primeiro selo. Agora vamos vir pra cá. Vou escolher aqui o conflito. Pular pra este lado. E o mestre da martilha vai estar logo por aqui. Olha a travadinha. Queda de FPS básica. Vamos abrir isso aqui. E enfrentá-lo. Aqui eu já vou me transformar pra causar o maior dano possível. E ele meio que vai abrir esse alçapão. Lá embaixo vai ter uma moeda. Ó, abriu. Vamos nos jogar nesse alçapão. E terminar de destruí-lo. Antes que ele desça. Ele pode descer, não tem problema. Já vamos se transformar. E pegar aqui esta moeda. Certo. Vamos lá pra baixo. Às vezes dá pra finalizá-lo aqui em cima. Agora vamos eliminá-lo. Só apertar a bolinha. Ele tava com pouca vida. Beleza. Agora vou eliminar os cachorros. Vamos subir por aqui pra pegar mais um baú. E eliminando os cachorros no caminho. Deixa eu pegar aqui esse cerne. Beleza. E vamos continuar subindo. Tem mais um cachorrinho. Boa. E agora a gente vai pegar o baú. Certo. Agora vamos vir por aqui. Dá pra chamar o cavalinho novamente. E tem aquele baú logo à frente. Ao tocar nele, inimigos aparecerão. Vamos eliminar todos os inimigos. Até que não são muitos. É bem de boa essa batalha. E eles já eram. Agora vamos pegar o baú. Certo. E agora vamos pegar o cavalinho. Só seguir agora de volta pro caminho da onde a gente veio. Vamos voltar por aqui. Só sentido voltando mesmo. E novamente vamos subir aqui. Dessa vez pra pegar mais itens. Vamos subir aqui. Agora aqui. E agora vamos reto pra cá. Vamos eliminar os inimigos daqui. Certo. Ainda não acabou. Tem um aqui. E vai surgir mais inimigos ainda deste lado. Vamos só esperar. Ali estão eles. Esse aqui tem bastante vida. Olha só como ele é agressivo vindo pra minha direção. Aí eu já faço isso aqui. O cara é brabo mesmo. Vou finalizá-lo com bolinha. Boa. Agora a gente vem pra cá. Vamos pular pra lá. Apertando R2. Tomem cuidado pra não explodir com estes barris. Vamos explodir nas distâncias. E pegar esta moeda. Os inimigos se foram. Agora vamos selecionar o guerra. E vamos marcar aquilo ali ó. Que é do segundo selo. Certo. Agora vamos pular pra essa direção. Novamente apertando R2. Tem mais moeda logo ali ó. Tomar cuidado com estes barris. Vamos atirar nele às distâncias. E os inimigos já eram. Agora vamos atirar pra lá ó. Tem barris ali também. Atirando as cegas assim. Será que eu acertei algum? Acho que sim. Porque vieram alma. E vamos pular novamente. Porque estamos próximos de mais uma chave do trapaceiro. Quase que eu caio. Quase que eu não consigo. E aqui está a chave. Vamos pegá-la. Certo. Tem uma moeda logo ali abaixo. Então vamos descer por aqui. Agora vamos dar uma volta por aqui. E subir aqui ó. Inimigos aparecerão. Vamos eliminá-los. Boa. E vamos subir por aqui ó. Pra pegar a moeda. Certo. Agora vamos nessa direção aqui ó. Pra destruir mais uma broca. Vamos só eliminar aquele inimigo com o cavalo mesmo ó. As distâncias. Aquele ali é o que se divide. Que a cabeça separa do corpo. Vamos tentar eliminar todo mundo assim. A cabeça ainda vai tentar nos atacar no mágico. Ó. Ela teleportou pra perto. Aí que mora o perigo. E a cabeça já era. Agora só falta o corpo. E agora vamos sair do cavalinho pra vir pra cá ó. Eliminar esses inimigos. Certo. E explodir estes barris. Beleza. Vamos selecionar o guerra. Com ali um em X. Vamos marcar este fogo. E isso aqui. Beleza. Agora vamos selecionar a mãozinha. E vamos pegar este explosivo aqui ó. Vamos jogá-lo aqui. Novamente vamos escolher a shuriken. Marcar este fogo. E aquilo. Agora é só jogar no momento certo. E conseguimos destruir a broca número 2. Certo. Vamos vir pra cá agora. Pra pegar um baú secreto aqui ó. Já conseguimos os dois selos. E aqui a gente vai conseguir o fragmento de armadura do abismo. Do conflito. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. De cavalo mesmo. E vamos eliminar os inimigos aqui ó. Ah é. Tem que escolher o conflito. Eu achei que eu tava com conflito. Mas eu tava com guerra. E aqui a gente vai ter que eliminar todos os inimigos. Pra aparecer um baú. Já deixa eu pegar este cerne. Inimigos aparecerão aqui. A gente tem que ficar andando ó. Pra eles aparecerem. Se não buga. Apareceram. Beleza. O baú apareceu. Vamos pegá-lo. Certo. E agora vamos pegar o cavalinho. E seguir por aqui ó. Pra encontrar a broca número 3. É a última broca. Vamos destruí-la. Só passar por aqui ó. Vamos eliminar esse inimigo. E agora vamos pegar o nosso punho com o botão direito. E dar um soco aqui no chão. Nós não tem medo de nada. Deixa eu só eliminar esse inimigo aqui. E eles vão me atrapalhar. Esse ataque é muito forte. Beleza. E agora vamos pegar isso aqui ó. Esse primeiro aqui é bugado. A gente vai pegar ele e vai explodir. É normal. Não sei porque que isso acontece. Agora vamos pegar rapidamente. Correr pra essa direção aqui ó. Tem que ser antes que ele exploda. A gente tem que jogar na broca. Aqui mesmo. Agora é só esperar. Boa. E conseguimos destruir as 3 brocas. Agora vamos eliminar todos esses inimigos. Vamos vir pra cá. E eliminar esses aqui também. Agora é só vir na direção deste selo. E vamos terminar de eliminar os inimigos. A câmera aqui não tá ajudando muito. Certo. Vou quebrar essas caixas. E agora vamos vir por aqui ó. Mais inimigos irão surgir. Boa. E tem mais ainda aqui. Beleza. Só que vão surgir mais. Certo. E agora eu vou pegar esse baú aqui de munições. Será que vai vir munições? Veio. Beleza. Agora a gente vai vir pra este elevadorzinho. Vamos vir pra cá eliminando os inimigos e aqueles barris explosivos. Só mais esse barril. Pegar isso aqui ó. Agora vamos subir aqui ó. Pra pegar um baú. Depois eu elimino aquele inimigo ali. A gente vai ter que voltar pra lá de qualquer jeito. E vamos interagir com isso aqui só pra aparecer inimigos. Eles vão surgir daqui. Depois venham. Vou explodir com isso. Não adiantou muito. Beleza. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui esse cerne. E vamos eliminando os inimigos até abrir o portãozinho onde está o baú. Podem vir. Ainda não acabaram. Certo. Deixa eu pegar aqui essas munições. E agora vamos pegar o baú. Certo. Agora vamos descer novamente pra aquela área. Pra eliminar os outros inimigos. Já vou me jogar aqui. E atirar nele. Certo. Agora vamos seguir por aqui. Eliminando os inimigos que vão aparecendo. Certo. Vamos avançando e eliminando. Essa tela aqui realmente é comprida. Vamos atirar naquele barril ali. Ó. Explodimos aquilo tudo. Agora vamos eliminar esses inimigos. Aquele ali tem bastante vida. Ele tá meio bugado. Tá valendo. Tomar cuidado com esses caras que jogam bomba. Deixa eu já eliminá-los de uma vez. Ah, beleza. Eu não tinha visto esse grandão. Tava focado no da bomba. Sai daqui, moço. Boa. Conseguimos. A vida dele tava bugada. Não dava pra ver quanto de vida que tinha. Já vou destruir aqueles barris. Já explodiu os inimigos. Vamos avançando. Mais inimigos aqui. Vou explodir aqueles barris ali, ó. Boa. Tem um inimigo ali que se jogou que eu vi. Vocês viram isso? Tá valendo. Vou destruir esses barris. Puxar essa alavanca. Vai abrir o portão. Vou destruir isso aqui. E agora vamos avançar. Teremos um mini-boss pra matar. E pra ele aparecer, basta avançar. Certo. Apareceu. Esse aqui todo mundo já conhece. Ele fica atirando na gente. Então é normal eu tô matando aqui. E ele tem bastante vida. Vou utilizar isso aqui. Pra não explodir no lugar. Nova lente. Isso aqui é muito útil. Vou jogar de novo. Ó, ainda explodi com esse explosivo. O prêmio de invencibilidade acabou na hora. É muito ruim quando a gente fica preso assim. Num cantinho. Não dá pra fugir nem esquivar. Eu só não vou me transformar aqui. Porque eu vou guardar a transformação pra outro bosta. Ele já tá quase indo. Certo. Só que os inimigos ainda não acabaram. Aí, agora sim, acabaram. Vamos destruir este portão. Quebrar aqui, ó. Esses explosivos. E aqui a gente vai encontrar mais um mapa. Vamos só destruindo todos esses barris explosivos. Beleza. Destruir aqui esses explosivos. E aqui está o mapa. Vamos pegá-lo. Boa. Agora vamos voltar. E vamos vir pra cá, ó. Agora é só interagir com este elevador. Certo. Já vamos vir por aqui, ó. Pra baixo. Porque estamos próximos de mais um aprimoramento. E, cara, eu tô muito fanho. É incrível como consegue ficar fanho assim tão rápido. Já vamos jogar aqui, ó. Um portal. E um outro portal lá em cima. Certo. Vamos entrar pelo portal. E vir pra cá, ó. Vamos pegar o explosivo. E antes que ele exploda, correr pra cá. Pular. E jogar ali. Certo. Vamos jogar um portal ali, naquela área. E vamos voltar pra cá. Vamos selecionar a mãozinha com o botão esquerdo. E pegar aqui as distâncias. Às vezes isso explode, ó. É normal esse bugzinho. Vamos pegar outro. E agora vamos vir pra cá. Entrar neste portal. E jogar aqui, ó. Vamos pegar o fragmento de pedra de vida do conflito. Novamente, vamos voltar pra este portal. Vir pra cá. E pegar a distância novamente desse explosivo. Vamos pular aqui. E correr pra cá antes que ele exploda. Jogar aqui, ó. Beleza. E vamos pegar este baú. Certo. Agora vamos seguir por aqui. E, reto. Vai surgir um diálogo. Beleza. Agora vamos vir pra cá. E pular aqui à direita. Agora vamos pular aqui e apertar R2. Pra ter acesso a um baú. Aqui está. Vamos pegá-lo. Beleza. Vamos pular aqui diretamente. Agora é só eliminar todos os inimigos. Pra abrir aquele portãozinho. Mais inimigos surgirão. Vamos só esperar. Boa. Conseguimos. Vamos passar pelo portão. E pegar esse baúzinho aqui pra recuperar as munições especiais. Vou quebrar essas caixas. Pular ali e quebrar aquelas também. Certo. Agora vamos seguir por aqui. E pular neste botão. Só esperar agora. Ele chegar até o destino. Demora um pouquinho. Não. É os momentos quietos como esse. Eu gostei muito. Diga isso de novo. Certo. Vamos vir pra cá. E interagir com o mecanismo aqui em cima. Inimigos surgirão. Logo após interagir com isso. E vamos eliminar todos. Seremos cercados. Aparecerão dos dois lados. Vão vir daqui. E ainda não acabaram. Vão continuar surgindo daqui. Só esperar. Ainda não acabou. E tem mais um que vai surgir. Beleza. Vamos pegar aqui este explosivo. E vamos descer a escada. Pra poder pegar mais uma moeda. Vamos jogar este explosivo aqui. E pegar a moeda que está aqui embaixo. Certo. Agora vamos pular aqui. Novamente vamos pegar o explosivo. E vamos jogar aqui. Agora vamos pisar neste botão. E esperar chegar no destino. É um pouquinho mais demorado esse aqui. Só esperar. Já vou ficar aqui. E pular nesta plataforma. Pra pegar aquele baú. Certo. Não se preocupe. Isso será nós. Knotando a porta da sua porta. Lá antes de perder. Certo. Vamos voltar um pouco. E vir pra cá. Agora é só subir aqui. E pular pra trás. Apertando R2. Aqui teremos 5 moedas pra pegar. E pra isso a gente vai ficar aqui. Esperando estas plataformas. Pelo menos as que não tem essa coisa vermelha. Porque corre o risco de cair. Só esperar. Vamos pular aqui. Agora aqui. E pegar este explosivo aqui. Vamos jogar pelo menos 6 daquele lado ali. Pode ser mais se vocês quiserem. Eu vou jogar só 6. 2. 3. 4. 5. Só esperar isso aqui. 6. Agora vamos passar pra aquele lado. E vamos pegar isso aqui com a mãozinha. Agora é só a gente se posicionar. Aqui atrás do fogo. E acertar isso aqui. De forma que exploda esse negocinho. Vamos esperar mais. Tem daquele lado. Vamos jogar. Ó, já foram 3. Faltam mais 2. Ó, nesse aqui não vai dar mais. Porque ele já passou. Então vou tentar jogar naquele ali, ó. Beleza, eu acho que foi. Só falta mais um. Tem que esperar ele dar uma certa volta. Que vai aparecer aqui. Só que pra não demorar muito. Eu vou acelerar o vídeo. Aí, chegou. Vamos jogar. Certo, agora vamos pegar essas moedas. São um total de 5. Já peguei uma. É só esperar. As plataformas que tem elas. Ó, 2. Vou pular pra cá já. Tem desse lado aqui também. Só esperar. Ó, 3. 3. 4. Só falta mais uma. 5. Que é essa daqui, ó. Certo, já pegamos todas as moedas dessa área. Agora vamos vir pra cá, ó. Pegar esse explosivo. Só cuidado pra não encostar nesse fogo. Pra ele não explodir. E vamos jogá-lo aqui, ó. Vamos selecionar o Guerra. Com a nossa lâmina, vamos marcar este fogo. E este explosivo. Boa, conseguimos. Vamos subir. E eliminar estes inimigos. Vou pegar aqui esse baú. Aqui tem mais inimigos. Vamos puxá-los. Pra eles não nos atrapalharem. Porque estamos próximos de mais um aprimoramento. Boa. Vamos vir por aqui, ó. Por este mastro. Subir. Virar pra este lado aqui. E pular daquele lado ali. Novamente, vamos pular pra este lado. E aqui a gente consegue um fragmento de Pedra de Fúria do conflito. Certo. Agora vamos voltar pelo mesmo caminho. E seguir por aqui mesmo. Teremos uma boss fight que é um pouco difícil. Só que breça caixinhas e destruir aqueles inimigos. Boa. Tem mais caixas aqui, ó. E vamos pegar aqui este cerne. E interagir com este mecanismo. Agora é só esperar a ponte vir. E aqui que a gente vai ter a nossa boss fight. Inicialmente eu vou tirar um pequeno dano dela. Que é isso aqui, ó. Ela cria esse pulso aqui que fica queimando a gente. Por isso que é difícil pra caramba. Surgiram inimigos. Já tirei um pouquinho de vida. Só vou esperar acabar com esta barrinha. E agora vou me transformar. E continuar atirando. Olha a vida dela como que desce. Pô, vamos se transformar. Agora a gente vai apertar a bolinha aqui nesta plataforma. Certo, já vamos vir pra cá, ó. Pra esta direção. Porque vamos ter uma boss fight. Sair reto por aqui. Você é o cara do Samael? Samael é um piscante comparado ao Lord Moloch. Oh, bem, eu vou lhe dizer que você disse isso. Time para você acelerar. Certo, aqui a gente só vai ter que eliminar os inimigos pro boss aparecer. Ele vai ficar só atacando as distâncias por enquanto. São muitos inimigos. Mas o ataque à distância do boss é bem fácil de prever. Porque ele só vai pra um canto do cenário. Que é bem aqui no meio. Só a gente não pisar aqui nesse meio. que o boss não consegue nos atingir. Vou explodir todos esses barris. Ó, o ataque do boss é esse ataquezinho de fogo. Lutir esses barris aqui também e eliminar todos os inimigos. Espero que minha transformação esteja cheia até o boss aparecer. Olha só os inimigos lá, ó, paradinho, me olhando. Esses daqui atacam as distâncias. Pegar aqui o Cerne e eliminar estes aqui. Boa. Ó, agora sim o boss vai vir. Pois venha. Já vou usar esse poder aqui. Novamente. De novo. E me transformar. Foi só preencher a transformação. Aí a gente eliminou o boss assim. Boa, aí conseguimos. Vou pegar aqui todos os Cernes. Só que a gente não vai concluir a missão ainda. Vamos vir por aqui. Temos a opção de concluir, mas temos itens ainda pra pegar. Olha só os Cernes aparecendo. Vamos vir pra cá. Deixa eu só eliminar esse inimigo aqui que apareceu. Tem mais inimigos aparecendo. Nessa câmera. Agora vamos vir pra cá. Subir aqui neste mastro. Pra pegar uma moeda. Que vai estar daquele lado ali, ó. Certo, agora vamos vir pra cá. Pra pegar um baú de Cerne. Aqui está, vamos atirar nele. E pegar os Cernes que caíram. Agora vamos vir pra cá. Pra pegar aquele baú logo à frente. Certo, e estamos próximos de mais uma chave do Trapaceiro. Vamos só vir por aqui. Pra este lado aqui mesmo, ó. Subir aqui. Pegar aqui esse Cerne. E os inimigos estão caindo do teto. Vou eliminá-los. Agora vamos vir aqui pra frente pra pegar a nossa chave. E aqui está. Vamos pegá-la. E conseguimos todos os itens desse cenário. Vou segurar o botão Option pra concluir o capítulo. Vou apertar aqui bolinha pra vocês verem como que ficou esse capítulo. Ó. Conseguimos pegar exatamente todos os itens importantes. E agora vamos falar com o Samael. E aí, Samael. Beleza. Agora vou apertar o botão Option. E concluir todas essas missões aqui. Pra resgatar as recompensas. Boa. E agora é só voltar pro meio do cenário. Esse capítulo que a gente acabou de fazer foi bem complexo. Mas eu gosto bastante de fazer ele. E é lógico que a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. E estamos com 27% no total. Sendo que neste vídeo a gente só conseguiu um troféu que foi este aqui. Dagon. Por ter derrotado Dagon. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram já deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso vai me ajudar bastante mesmo. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. E se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto